Salve, salve rapaziada, que aí quiser para mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um vídeozão da nossa série de vida real, meus mano Livrozão tá nas pistas, foi ali do outro lado ali comprar um engatezão pra tá colocando nele Enfim, então tá ligado, o engate eu comprei, agora tem que achar quem instala essa caminhada, né rapaziada? Vai ser louco, o bagulho ficou chucresa demais, rapaziada, ficou muito chucresa esse carro, olha isso Nas original, meus parceiros, imagina quando nós jogar as rodas mesmo, a Zaro 20, vi Aí não vai dar não, hein, o pai vai chutar o balde, mas vambora, meus mano Eu tenho um assunto aí pra falar com vocês aí, meu irmão, engraçadinho Ele tá aprontando aí na cidade com aquela moto dele lá, com aquela start, com traseira de mix, sei lá Ali é igual um misto, tá ligado? Um suco de frutas vermelhas Um pouquinho de cada ali É, ele, mano, deu fuga nos rocãs, rapaziada Deu fuga nos rocãs e nos veículos da favela, fio O bagulho apareceu até no jornal, o rocãs parece que tava gravando O bichão, mano, no começo o bichão tava toque mujo, rapaziada Batendo em tudo, pá, mas depois O bichão deu aquela desenrolada, hein Deu aquela desenrolada e deixou o rocãs como no chinelo, rapaziada Não é um bagulho pra me se orgulhar, né, mano Porque ele é uma criança de 10 anos, né, mano Então, a responsabilidade dele tá, mano, é tudo, tipo, tá tudo no meu peito, tá ligado? Eu vou dar uma bronca nele, mano Eu sempre falei, rapaziada Para, para, troca ideia Se não tiver ideia, deixa, mano, deixa pra entender a caminhada Agora nós temos o dinheiro, fio, dá pra nós tirar, tá ligado? Se o difícil era ter a moto e o dinheiro pra tirar esse bagulho com os presos Então, fio, tá tranquilo Não adianta ficar se arriscando aí nas vias, não Por causa de um veículo não, tá ligado? E é o seguinte, vou ver se ele tá aqui em casa Deixa eu manobrar o carro aqui Vou ver se ele tá aqui em casa, meus, mano Pra eu fazer uma caminhadinha Vou ali buscar a DVzona que eu falei no último videozão pra vocês, mano Vou lá buscar a DV E é boa Ó, porzão do sol, fio Nossa, eu deixei o bagulho um pouquinho no meio da rua, né, mano Deixa eu arrumar esse carro aqui certinho, velho Vou colocar mais um pouquinho aqui pra agir aqui Vou deixar mais ou menos aqui, ó Agora ficou top, hein Ó o bagulho Ficou top Oxi, tô ouvindo só o barulho da... Ah, chegou, né? Desce na moto aí, desce na moto aí Deixa eu trocar as ideias aí com você Vou colocar ela aqui, vou pegar Aí, rapaziada Essa aqui é a minha moto nova, certo? Não vai meter um projetão nela Vamos trocar essa frente, colocar a frente de titã Colocar os pés de galinha Voltar a traseirona de start nela Sua moto nova, tá cantando piada agora, né? É? Você pensa que eu não sei não, né? Sabe do que? Você tem uma ideia Sua gracinha de ontem passou na TV, tá? É, mano Não ia parar na mão não, mano Quê? Não ia parar, mano Sem mais, sem menos Não vou parar Não, tô de errado Menorzão Não tem habilitação Vou parar pra quê? Então você assume que deu fuga na polícia Ah, então eu vou esconder de você Dá a chave Dá a chave da moto Tá no contato Ô, fi, quantos vezes eu falei Não é pra você ficar dando fuga, não, fi Eu sei, mano E você é mó boroca Você é mó boroca Que a moto tá no meu nome E você deu fuga com a placa de estampada Você é um gênio Não, você é um gênio Não era meu plano dar fuga Não era meu plano Vamos ali na favela ali Que eu vou buscar a minha moto, vai? Vamos, acha? Na verdade, acho que eu vou no toque dessa... Não, vai, vai Pode ir no toque Tá Vai, fi, não Vai de moto Não vai de nivus, não Ai Acho que tem a nivus Ah, agora deu Você é bração, hein, parça Mano, pra você ver Eu não tava preparado, não, fi Eu tava só a mão Ah, então tem dia que você sai preparado Pra dar fuga, é? Não Porque eu não tinha nem conhecido direito Ah Entendeu Não tinha nada de moto Eu fui te levar lá Tô batendo em tudo Todo louco, parça Meu Deus do céu, tio Todo louco Eu fui te levar lá na oficina, lá na mecânica E tava indo pra escola É, indo pra escola, né? Fih, para Para Troque de ar com os caras, fi Se os caras prender, nós tira Agora você, mano Os caras vão encher a mão de multa, certo? É Aqui, fi Você vai ganhar uns 10 mil 10 mil ou mais, fi De multa É a partir de 10 mil Que você vai tomar de multa, sabe? É, eu tô ligado Eu vou deixar ela em casa Parada agora Deixa ela Dá pra andar, fi Mas não vai dar pra licenciar Não vai dar pra fazer o documento Você sabe qual fábrica aqui é, Fiote? Não é aquela lá do... Lá do outro lado lá Você sabe? Ah, eu sei Sei, sei Tem onde que é Ah, pai Vou cortar no caminho pra não ter que ir pra avenida Depois pegar a avenida toda Sei não Se você estiver indo pelo caminho errado Você vai tomar um pau, fi Ih, mas não tá indo pelo caminho errado Ah, tá indo pelo caminho aqui Pra não trombar o Rokan, né? Que deixa você... Eu acho que tá passando pelas avenidas Já mais Ah, né? Ah, Rokan quase gruda Vai, o braço Cê é braço Cê é braço, parceira Não é pra não Não tava aquecido E minha defesa não tava Não Tem essa de tá aquecido, parceira Cê é braço, Lucas Cê é braço, Fiote Uhum, tá bom Toque muxo Sabe quando o cara é toque muxo? É você, parceiro Eu não sou toque muxo Se eu sou toque muxo, o Rokan era mais Fiote, mas cê tava com a placa de estampada aí é falta, né, fi? Eu sei, mano Aí é falta gravíssima Ah, cê sabe, né, fi? Nossa, ele veio pelo pior caminho, mano O bagulho dá pra ver a cidade toda Olha o porzão do sol, rapaziada Você tem uma vista bonita aí, ó Nossa, o bagulho A vista daqui é... Vai, fi, para de papo e acelera Antes que ir, mano É macho Ó, rapaziada, olha isso Porzão do sol, o bagulho bonito que se vê, hein, mano Nossa, ele fez mal o peão, parça Mano, e aí, rapaziada O que vocês acham de castigo dele, mano? Deixa ele, mais ou menos, um mês sem moto Deixa ele pra escola Deixa ele ir pra escola É, né, aí fica bom É, não, eu amo ir pra escola Vou ficar até triste É, vai ficar triste, né? Você não gosta de moto, não, né? Não, moto eu não gosto, não Não? Ah, então eu vou tomar moto Um negócio que você não gosta, né? Não, tem que tirar o que eu gosto Se tu é de castigo Não, tem que tirar o negócio que eu não gosto, né Eu gosto de você Entendeu? É o quê que você falou? Eu gosto de você Por isso que eu vou tirar o negócio que você gosta, tá ligado? Ah, fi, pergunta aí, rapaziada Olha aí, que irmão de 10 anos Que... Ô, que irmão Que dá uma moto pro irmão de 10 anos Ah, mas fala que moleque de 10 anos trabalha igual a condenado na mecânica do irmão Ô, seu irmão trabalha, moleque Seu irmão vai lá na oficina Seu irmão vai lá na oficina, fi Eu quando não tô gravando que faço os trampos lá, fi Uhum Só mostra pro povo aí que eu não trabalho Mano, você não trabalha, rapaziada Ele não trabalha, mano Não trabalha Tá bom Deixa o povo acreditar em você, fi Hã? Deixa o povo acreditar em você Ah, e vai acreditar em quem? Ah, fi, você tá falando, né O povo acredita em você, né Ó, rapaziada Que bonito, mano Você é louco, o bagulho é top Obrigado Ô, e você tá ali de trocar essas roupas, né Vou trocar, fi Vai, mano Vai, vai Você vê, eu quero pegar minha moto logo, tio Nossa, que pião, mano Que pião que esse cara tá fazendo o dar, rapaziada Ó, uma favelona Como que é? Ah, mas Vamos trombar com uma viatura Nós saiu de tarde, nós saiu de... É, não foi pelo centrão, né, fi? É, não, por isso que eu vim por aqui Vem pelo meio do mato Você quer trombar quem no meio do mato? A florestal, é? Sobe aí a favela aí, vai Sobe, essa era pra mim ter vindo no toque, rapaziada Que vocês sabem Com o pai aqui, o pai É quentão, fi Só anda de motorzão cheio Nem com o bração, hein, não Parceiro Parceiro disse que ia deixar a devzona no jeito aqui, rapaziada Atenção Ó, a devzona Essa daí que eu vou andar? Ah, vai sim Vai nem triscar Essa aqui é só pra trampo, rapaziada Vou dar um salvinho dele aí pra pegar a chave Porque a chave é... Meio que presença, tá ligado? O bagulho aqui é de bigode, fi Aqui é só pra quem já tirou uns dias Você sabe, né? Vambora, rapaziada A devzona na mão certa, fi Vamos embora Aqui não pode ir grau, parece Essa aqui o pai nem vai mandar uns grauzinhos, rapaziada Aqui é só pra trampinho mesmo Só pra ir comprar um pão ali Eu comprei essa moto aqui pra bater lata, meus parceiros Pra bater lata Olha como que o fiote vem Todo errado, mano Sem retrovisor Ele para ainda, mano Nossa, que cara, rapaziada Tá ligada Ele, mano, bom pião pra vir pra cá Mas tá ligada Vambora, hein? Até que é fortinha essas motos, rapaziada Acho que é 150 ela, né? Cilindrada delas Oh, 150 150, 150ona, fi Esqueça 100 por hora fácil Tem a 750 também, né, rapaziada? A divisão é 750 Mas é mais, meus parceiros Acho que eu vou encostar aqui Eu vou pagar o almoço pra esse largato, né? Não tá merecendo Mas eu vou pagar o almoço pra ele, né, mano? Vou pagar o almoço aqui nessa De quebradinha aqui Pô, vai salvar o almoço? Eu vou comprar Vou pagar o almoço pra mim, louco Ah, pra mim também Cê é louco Ai, rapaziada Deixa eu deixar ela ligada aqui Pra vocês verem Como que Como que ela tá, mano Olha que moto-chave, meus parceiros Olha isso Cê é louco Aqui é nova, fi Nova, 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 nova O pai pagou barato Muito barato Barato demais Tá barato demais Daquele jeito, né? Não, fi Aqui é quente, né? Nem igual umas porcarimgoa Essa aqui, não? Aí, derruba Derruba Ó Ó Nossa, que é nova Nossa, porcarimgoa Essa aí, não, fi A gente Atras virou, né, rapaz E o painelzão O painelzão é mais respeito também É isso, meus parceiros Tamo junto Forte abraço Até a próxima, meus irmãos Vambora Tchau